Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos Finalizados no Mês. Esse episódio é relativo ao mês de Junho de 2015. Nesse mês eu finalizei dois jogos que eu vou comentar um pouquinho deles aqui pra vocês. Um dos jogos finalizados foi pra DS, foi o Phoenix Wright Ace Attorney. Pra quem não conhece essa série, esse é o primeiro jogo, acho que são quatro jogos pro DS que existem. E um pro 3DS junto com o Professor Leighton. Esse aqui é o primeiro jogo da série, onde você é um advogado recém-formado. Então você não tem experiência ainda de tribunal. E você tem tipo um guru, né? Que é uma menina que te ajuda na faculdade. E eu vou tentar não fazer spoiler, acontece logo um negócio mais ou menos no início do jogo. Onde você acaba ficando sozinho, né? Pra tentar desvendar e defender algumas pessoas e desvendar alguns mistérios. Então basicamente é um jogo que é dividido em cinco episódios. Então cada episódio, digamos assim, você tem que defender uma coisa diferente. Do tipo, ó, teve um assassinato, mas você acha que aquela pessoa não é a culpada. Então você tem que defender aquela pessoa. E o jogo, você é um advogado, mas é um advogado barra detetive, né? Existe toda a parte no tribunal, onde você faz as defesas de acordo com as provas que você vai coletando. E existe sempre também, por exemplo, lá teve um assassinato num estúdio, que é um dos casos aqui. Então você vai no estúdio, tem toda a parte, assim, digamos, de detetive. Você vai no estúdio pra tentar achar novas pistas. Você vai conversando com as pessoas que estão no estúdio, pra ir coletando novas pistas. Pra ir também meio que intercalando e vendo onde é que tem furo, né? Num depoimento de uma pessoa. Então isso tudo pra você poder contestar a pessoa quando você for pro tribunal. Então no tribunal, basicamente, você tem que atacar umas pessoas, né? Você, na verdade, é um advogado, como eu já disse. E tem sempre um outro cara, que é um advogado, que é até conhecido também do Phoenix, que é responsável por sempre atacar, né? E o Phoenix Wright, basicamente, ele é de defesa. É um advogado de defesa. Então você vai coletando essas provas e durante o julgamento, você tem que protestar, por exemplo, contra determinada fala de alguém, né? Pra dizer que, ó, se ele tá mentindo, se ele não tá. Então você começa a apertar aquela pessoa e ela começa, ela mesma, a meio que se entregar. Porque, eventualmente, ela tá mentindo, né? Então, assim, era um jogo que eu tava muito curioso de jogar, porque, como eu falei, tem quatro jogos. Então eu tava bastante, assim, curioso, porque falam bastante bem do jogo. Eu gostei, mas só que, assim, são cinco episódios. Pra zerar os cinco, eu levei 26 horas. Pra zerar os cinco episódios. Então no último episódio, eu já tava muito cansado, já não aguentava mais, assim. Eu acho que o jogo se estendeu um pouquinho, não precisava ser 26 horas pra você zerar esse jogo. Então, no último, caraca, basicamente eu já não tava lendo. Porque é um jogo assim, quem não entende inglês, não compre. É um jogo de leitura, você tem que ler o tempo todo. As pistas, o que as pessoas falam. Então é 100% leitura. Então quem não entende inglês, não vale a pena, porque vai ficar perdido. E aí esse jogo, por ser basicamente só leitura o tempo todo, é muito cansativo. É um jogo cansativo, sim. Então eu vou falar, eu não tenho os outros jogos ainda. Ah, um dia posso vir a ter? Posso. Mas eu perdi um pouco, assim, o tesão por esse jogo. Não é um jogo que, pô, tenho que comprar os outros jogos da série, igual o Professor Leita, que eu amo. Não, esse aqui eu fiquei um pouco bem cansado, tá? Um pouco bem cansado é ótimo. Eu fiquei bem cansado no final, tá? Mas, de maneira geral, valeu muito a pena pra eu conhecer a série Phoenix Wright. E o outro jogo que eu zerei esse mês, foi um jogo pra Playstation 4, foi o Lara Croft and the Temple of Osiris. Esse jogo aqui, pra região 1 americana, ele só tem mídia digital. Ele não tem a mídia física. Então eu comprei o meu física na Pleiásia. Então, tanto que a região é região 3. Então nos Estados Unidos é legal, até vende a capa. Mas não tem CD, não tem o Blu-ray. É só um voucher pra você fazer download do jogo. Então chega a ser engraçado isso. Então, é um jogo originalmente só de digital, conforme eu comentei. E é um jogo meio que uma visão tipo Diablo. Aquela visão por cima. Onde você, a Lara, lógico, ou pode ser um outro personagem. E você ganha lá uma marca de morte. E aí você tem que desvendar os puzzles que acontecem no tempo de Osiris. Pra você poder retirar essa marca e não ficar mais marcado pra morrer. Então é um jogo que deve ser muito legal você jogar cooperativamente. Porque são 4 pessoas. Eu, no meu caso, eu joguei single play inteiro sozinho. Então eu mesmo fazia... Resolvi os puzzles sozinhos. Mas é um jogo que cooperativamente deve ser bem legal. Deve ser bem mais animado. Do que só jogar sozinho como eu joguei. Os gráficos estão bem bonitos. Assim, pra um jogo de PSN, né? É um jogo que tá bem bonito. Os gráficos bem legais. O último monstro, muito maneiro. Assim, muito bem feito. Então os gráficos eu achei bem legais. Eu adoro esse estilo de jogo. Que você vê meio por cima. E, por exemplo, o botão esquerdo. O stick, eu ando com a Lara. E no botão direito, eu sou responsável por apontar a mira. Então eu adoro esse estilo. Eu acho que fica bem legal. Então você tem que jogar com os dois tâmbios o tempo todo. Um pra andar e o outro pra ir apontando a mira. A Lara tem várias armas aqui. Metralhadoras. As duas pistolas tradicionais. Então eu achei bastante interessante. É um jogo curto. Porque é um jogo de PSN. Eu levei 4 horas e 40 minutos, mais ou menos. Pra zerar esse jogo. E é um jogo que eu me diverti bastante. Eu curti bastante o jogo. Mas não é um jogo assim... A história, eu já comentei. Ele não tem cutscenes. É meio aquela... Como é um jogo de PSN. É um jogo que também tende a não ser tão grande. Não só de duração. Mas não ser grande em tamanho. Então assim, não tem cutscenes. Não tem nada. Pra explicar um pouquinho da história. Existem alguns desenhos que aparecem. Explicando um pouquinho da história. Inclusive o final do jogo também é em desenho. Aí é meio chato, né? Tinha que ter uma cutscene e tal. Mas não tem. É em forma de desenho. Mas eu gostei bastante do jogo. Curti bastante. Eu recomendo. Pra quem gosta assim de um jogo... É um jogo... É um jogo simples. Não é difícil. Então é um jogo bem pra passar o tempo e você relaxar mesmo. Então galera. Esses foram os dois jogos que eu finalizei esse mês. Coloquem aí nos comentários quais jogos vocês finalizaram esse mês. O que vocês acharam desses dois jogos que eu finalizei. Como sempre. Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço!